Senhor Prefeito Municipal, nós convidamos o Secretário de Planejamento, Fernando Arrivabene, que acompanhou a execução dessa obra para que acompanha a Frente de Onda. Vamos receber o Secretário Fernando também com os nossos atuais. Já ouvimos os representantes das três secretarias responsáveis pelo espaço, é hora de ouvirmos os nossos vereadores. Eu convido o líder de governo, vereador Reinaldo Amênio Tagliari Melinho. Muito bom dia a todos. Eu quero aqui, nesta manhã de domingo, bonita, em nome do amigo prefeito Lucas Cia e do vice Davi Fernandes, cumprimentar a todas as pessoas, todos os moradores do Parque dos Trabalhadores, coração, criança, nosso chão, enfim, todas as adjacências deste local. Em nome do professor Adalberto, colega parlamentar, quero saudar meus colegas vereadores. Aos secretários municipais, não vou nominá-los para não se estender muito. Ao amigo Carlinhos, presidente da APAI, nosso abraço, obrigado pela presença. Estar aqui hoje, na condição de vereador, para inaugurar aqui, na área de lazer, ou praça de lazer, esporte e cultura, de Vassir Franco de Oliveira, é um velho que já tinha essa denominação. Amigo de longínquo a data, me permitam aqui, em nome da Mangani, minha comadre, nós somos comadres e compadres, do Bruno e da Bianca, dizer que estamos felizes pela homenagem prestada para a posteridade. Essa homenagem, ela vai perpetuar, para sempre, aqui neste local. E estar aqui, na inauguração de uma obra, nesta envergadura, a Praça Céu, que usou muitas mãos para que fosse construída. Repito, é motivo de alegria e satisfação. É muito feliz, estarmos participando de uma administração, que está preocupada em proporcionar à população melhor qualidade de vida, e em especial, para as crianças que vão poder usufruir desta localidade. Tenha certeza, prefeito, Davi Lucas, que é uma obra de importância, de uma magnitude muito grande, para as crianças desta região. E também, a população aqui presente, se faz representar a vontade da população. Isso é muito importante. E uma alegria muito grande, uma satisfação e uma honra, ter aqui, para a nossa família principalmente, digo nossa, porque eu passei a fazer parte dela. Na verdade, é a família da Eva. Eu não consegui contar quantos alunos e professores têm na banda Nico de Fábio. Seu Nico era um batalhador da Corporação Musical 24 de Junho. O maestro Ricardo tem conhecimento disso. E nós também temos. Então, é uma honra ter aqui hoje a banda Nico de Fábio, que também, lá na corporação, teve o reconhecimento do trabalho realizado naquela instituição, que, aliás, completará seus 100 anos, o ano que vem. E essa união, executivo, legislativo, secretariado, entidades, associações, isso é muito importante. Sozinho é muito difícil. Mas, unidos, na boa fé, nós conseguimos alcançar aquilo que precisa a nossa população. Então, da minha parte, Prefeito Lucas, Vice-Gavi, colegas vereadores, secretários e população, parabéns pela obra, é uma obra digna desta região da nossa cidade. E lembrando que o Parque dos Trabalhadores foi criado em 1990, pela Lei nº 1836, e eu tive a honra de estar vereador. E agora eu sei, que, mediante um trabalho realizado pela administração, em parceria com o Estado, por meio da Lei Cidade Legal, estará sendo entregue as escrituras do Parque dos Trabalhadores e do Coração Criança. Então, é mais um motivo para agradecermos o trabalho da administração. Já me estendi demais. Um abraço e muito obrigado a todos.